Fala moçada, beleza? Mais um vídeo pro canal e hoje vim tá falando a situação da mais de uma empresa se ainda vai ou não vai resolver, ok? Já que a Autônibus Fagundi, moçada, a Autônibus Fagundi é situada daqui ela já resolveu o problema, ela já é inscrita no meu canal a Autônibus Fagundi já é inscrita no meu canal, já ouviu meus conselhos a empresa já resolveu, ela já resolveu o problema que esse problema em que a situação se roda sim ou não ela já resolveu e hoje vim tá falando que a outra empresa aqui, que é de Itaboraí que é a Maravilha Autônibus no vídeo passado eu falei da Autônibus, não, Maravilha Autônibus, não é isso? já falei da empresa, a empresa não resolveu, não resolveu mesmo, não resolveu de vez em quando ela bota, ela só bota, antigamente moçada, ela botava VIP 4, VIP 4, 1721, sem ar-condicionado depois ela tirou o VIP 4 de lá, tirou, tirou, pra botar o Spectro City, ó, ficar todos os 18 na linha depois quando eu mandei o vídeo e agora eu vou falar da linha, que a Maravilha era pra resolver e eu vou falar de Maricá também, Maricá também como a Maravilha deve fazer, como era pra fazer lá em Maravilha, na Maravilha Autônibus era pra fazer o seguinte ó cheio de números de reclamações aqui já ouvi números de reclamações da Maravilha Autônibus cheio de números de reclamações cheio porque, primeiro, pros estudantes de... tem gente que estuda de manhã eu estudo de manhã, tá moçada? eu não moro longe não, eu moro aqui perto tem uma amiga aqui, que ela ela pega ônibus de a linha 65, Itaboraí, X Cabo Sul ficou, ó, desde uma hora no ponto não apareceu um ônibus, não apareceu não apareceu, minha amiga ficou o tempão lá ficou lá aí a Maravilha Autônibus tá nessa situação se ela não resolver daqui daqui a... daqui a 15... daqui a 15... daqui a 15 dias não resolver o problema desse jeito a empresa vai acabar perdendo... vai acabar perdendo suas linhas vai acabar perdendo suas linhas que... vai acabar perdendo de vez em quando ela bota Curuzu a linha 70 Curuzu de vez em quando ela bota 65 depois bota 70 Curuzu de vez em quando mas, ó, ontem também ontem só faltam 5 minutos pra mim falar que ontem antes, ó, acho que foi ontem antes, ontem quarta-feira eu... de tarde hoje... de... o desgraça da empresa desgraça da empresa que eu não vou falar sinceramente a empresa eu vi o carro o carro mesmo, o carro eu vi na itinerária de ida quando eu tava indo pro... pro meu dentista o desgraçado da linha 65 passou e não parou não, passou e não parou o que que eu deveria fazer? lá o de Maricá lá tem muito ônibus lá, lá poderia botar mais ônibus na frota, pô poderia botar poderia botar mais carro, pô se a empresa tá com... se não tem dinheiro suficiente então aluga igual a Rio Ita a Rio Ita não aluga não vem de ônibus então a Rio Ita então, ela poderia comprar alguns carros da... da tanguaense ou da... da... da própria Rio Ita mesmo poderia colocar em algumas linhas pra empresa aumentar a frota mas não ela não bota então, eu só peço a todos que... que se a... tô até de olho na Maravilha Autônibus aqui tô até de olho se a empresa resolver ou não se a empresa resolver vou dar parabéns pra ela parabéns se ela botar mais ônibus na frota bota uns 4 5 ônibus tá bom 5 ônibus tá bom 5 depois de botar 5 ônibus daqui a pouco não vai ter mais reclamação aqui no aplicativo no... no reclama aqui tem vários números de reclamações das linhas da Maravilha a linha 31 a linha Alto do Caju também a linha Alto do Caju a linha Visconde Tambi e várias linhas estão sendo reclamadas eu peço a Maravilha Alto do Caju que melhore essa situação ok então é isso estou vigiando a empresa tá se a empresa melhorar ou não melhorar vai vai declarar falência então é isso muito obrigado que Deus te abençoe que Deus seja louvado não